Música A pessoa acha que a administração passada vacilou, dormiu, cochilou E aí deu a oportunidade de Salvador, a administração de Salvador Para barganhar esse pedaço de terra daquela área? Olha, o único fato que eu tenho, concreto e que acompanhei É que foi feita uma renomeação de bairros Que foi aprovada aqui nesta Câmara E nessa renomeação de bairros Não está os bairros que hoje Salvador reivindicou para ele E Salvador, na sua revisão de bairros Colocou essas localidades como de Salvador Alea Branca? Alea Branca Em várias localidades de Alea Branca E isso de fato existiu Mas de fato, administrativamente Que é a questão do pertencimento ao qual a população reivindica Essa região sempre foi uma região administrada por Lago de Freitas Eu não estou aqui discutindo a legalidade ou não Eu estou dizendo que de fato Essa região sempre foi administrada por Lago de Freitas E Salvador agora, de uma forma que você mesmo está acompanhando Vem colocando as suas marcas e trabalhando a região como a região de Salvador Isso está em litígio É em litígio E que vai só terminar este litígio Quando tiver a votação da revisão territorial Dessa região na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia Enquanto isso, vamos estar vivendo com esse conflito Imagine, olha só Dá uma olhada nessas imagens que nós fizemos Olha na imagem Olha essas caçambas Olha os tratores Olha aí Olha essa parte que eu dou tapa na placa Da Sucum Prefeitura Municipal de Salvador Aí a gente fica a imaginar Essa outra parte, essa outra imagem Eu dentro da casa, dos familiares Com a casa toda rachando Sem saber onde dá queixa Mas dá queixa de quê? E de quem? Agora, aonde? Em Lauro de Freitas Ou Salvador? Se esses moradores pagam o seu IPTU Aqui em Lauro de Freitas E Salvador entrou O Neto entrou na tora Porque pelo tamanho dessa obra, meu amigo As torres que vão ser construídas aí Não vão ser pequenos Nessa localidade vai ser habitada milhares e milhares de pessoas Eu lhe pergunto Se vai se colocar tanta gente em areia branca Vão lhe dar condições e capacidade de mobilidade urbana Se a única saída é por dentro de Lauro de Freitas Será que vai ser pelo pedágio? Como vai passar? A gente fica a perguntar Presidente, muito obrigado pela sua entrevista aqui na... Mas tenha certeza que em relação a essa construção Nós vamos estar acompanhando de perto Vou convidar os vereadores Para irmos lá fazer uma visita Em que pé anda essa construção E avaliarmos... Tomar a realidade do documento Para ver se realmente pode estar fazendo E avaliarmos que intervenção a gente pode fazer a partir da Câmara de Vereadores Que a Câmara de Vereadores promete entrar com intervenção futuramente na Câmara de Vereadores Valeu, valeu, obrigado A Câmara de Vereadores A Câmara de Vereadores Legenda Adriana Zanotto